Meu nome é Letícia, meu nick em jogo é Jugina, e eu conheci o Valorant por meio de amigos, porque eu vim de outro jogo, eu jogava MOBA, e os meus amigos falaram que a Riot lançava um jogo de tiros e tudo mais, eu gostava muito de FPS, antes de jogar MOBA eu jogava uns outros jogos, e quando me falaram desse jogo eles pediram pra eu testar, tipo, conhecer o jogo, pra eu jogar com eles e tudo mais, e aí eu entrei no Valorant com o intuito de me divertir, e depois que eu descobri que tinha um cenário, que tinha muitos meninos disputando, e aí foi, eu fui curtindo, me interessei bastante. Desde pequena eu jogava muito com meu irmão, a gente jogava muito no PS2, era tudo dele, tudo que eu tenho hoje eu acabei pegando de alguma forma dele, a gente jogava no PS2 e eu jogava um FPS, e aí a gente foi pro Xbox e foi mudando de console em console, e aí quando o nosso Xbox queimou, meu pai não quis comprar outro, e aí ele comprou um computador pro meu irmão e eu fiquei, tipo, usando do meu irmão de vez em quando. E na época não tinha um FPS que eu jogava no console, não tinha pro PC. Então eu fui procurar algum outro jogo, né, e aí eu conheci esse MOBA. Aí eu comecei a jogar muito, por muito tempo, e eu comecei a entrar em times e disputar alguns campeonatos pelo PCMOBA, e a gente participou de um campeonato americano que a gente ganhou, só que o cenário era muito pequeno, então não era algo rentável, sabe? Era algo que parecia mais como um hobby. E aí eu decidi mudar, decidi migrar pro Valorant. Eu sou do interior do Pará, e eu comecei, tanto que eu achava que no Valorant eu era gringa, tipo, eles achavam que eu era de fora, que eu falava espanhol, enfim, que eu era, tipo assim, da Argentina, porque eu tinha pingue de 70, eu jogava com 70 de pingue no Valorant. E eu nunca senti diferença, eu não achei que fazia tanta diferença esse 70 de pingue pro 5, 10, 15 que tem aqui em São Paulo, né? E quando a GL chegou com a proposta pra mim, uma delas foi, tipo assim, a gente vir no início do ano pra todo mundo se conhecer em time e treinar, tipo, uma semana. E quando eu vi que eu senti a diferença do pingue, foi aí que, tipo assim, deu aquele estalo de que eu vou ter que me mudar. E aí eles deram toda a oportunidade, tipo, deram todo o apoio pra eu me mudar pro São Paulo, e agora eu moro em Sorocaba, só pra poder jogar. Eu já vim por causa deles. Até porque meus pais sempre foram muito protetores, eles não iam me deixar vir sozinha se eu não tivesse, tipo, uma organização, se eu não tivesse todo um trabalho por trás, sabe? Eles nunca me deixaram sair assim. E aí quando eles viram que, tipo assim, era algo que realmente podia ser o meu futuro, eles me liberaram pra vir. Na época que eu jogava o MOBA, meus pais, eles eram muito chatos. Eles achavam só que eu passava o dia inteiro no computador e que eu não ia ter futuro, que eu tinha que estudar. Era assim nessa época. Tanto que a gente já discutiu várias vezes sobre isso, sobre eu querer viver de jogo. E quando eu comecei a me destacar mais no Valorant, e começou a chegar as propostas, chegou a proposta GL, eu fui explicar pra eles, a gente sentou, conversou, eles entenderam, eles viram tudo. E aí eles começaram a entender que realmente fazia sentido, que eu realmente conseguia viver disso. E aí quando eu vim pra cá, fiz aquele bootcamp que a gente passou e eu voltei, e eu cheguei com a ideia de vir morar pra cá, tipo, a reação deles não foi o que eu esperava. Tipo, eu achei que eles iam entrar em choque. Foi totalmente o contrário. Eles viram realmente que era algo que me afetava, que era algo que eu queria. E, tipo, foram permitindo, sabe? E aí o meu irmão, ele sempre me apoiou. Tudo que eu queria jogar ele deixava. Quando eu comecei a jogar, que eu não tinha computador, a gente brigava por horário no computador dele. Era dele o computador e mesmo assim eu reclamava porque eu queria jogar. E aí o meu primeiro computador foi dele, ele me deu o computador dele e comprou um por ele. O meu teclado, o meu mouse, tudo que eu comecei foi dele. Tanto que o teclado que eu jogo hoje em dia é dele, ele que me deu. É um teclado que ele me deu, me vendeu na real, né? Que ele é capitalista, que não quis me dar, quis me vender, mas tudo bem. E aí, hoje em dia meus pais me apoiam muito, eles assistem os meus jogos, comemoram, entram em choque se a gente perde, ficam tristes, ficam felizes, comemoram junto comigo, né? E uma coisa que aconteceu esses dias que eu fiquei muito feliz foi... A minha mãe perguntou se meu irmão podia passar um mês aqui comigo. E eu perguntei assim, pode sim. E aí ela falou que era pra ele procurar oportunidade na área dele, que ele acabou de se formar e tudo mais. Mas o que ela falou que eu fiquei mais feliz foi, é pra ele poder treinar. E aí eu falei assim, mas treinar o que? Treinar Valorante? Ela é, pra ele poder jogar aí também. E aí, tipo assim, eu vi que eles me apoiam e que eles, tipo, querem que meus irmãos também possam seguir isso, sabe? Apesar, tipo assim, se meu irmão não quiser, tudo bem. Mas se ele quiser, a gente dá apoio, entendeu? Eu fiquei muito feliz com isso. De início, eu achei que ia ser difícil. Eu achei que... Eu sou a primeira filha a sair de casa. E meus pais, como eles sempre foram muito protetores, vir morar sozinha, eu achei que ia ser um desafio pra mim. Mas com todo o apoio que eu tive da GL, eu morando com outra menina que joga comigo e a gente tendo uma relação muito boa, Foi bem tranquilo, tipo, foi muito fácil e quando a gente trabalha com algo que a gente gosta, a gente não acha que é, tipo, um trabalho que a gente não acha ruim, sabe? Então, mesmo que eu precise passar muito tempo no computador, muito tempo vendo coisas de Valorante, muito tempo estudando o jogo, muito tempo jogando, é uma coisa boa. No final do dia, eu me sinto satisfeita. Olha, no meu antigo jogo, eu tinha muita dificuldade. Tipo, o cenário feminino já era pequeno e o cenário masculino sempre foi muito tóxico. Masculino, né? Assim, um misto que a gente fala. Sempre foi muito tóxico. Então, não existia, tipo, mulher no competitivo nessa época do outro jogo. Mas quando eu treino Valorante, eu até me surpreendi por ter muita menina jogando, por ter muito campeonato feminino, por a gente ver que, tipo, o jogo realmente incentiva as mulheres a atar no jogo, sabe? A querer jogar. Claro que a gente ainda tem aquela barreira de, tipo assim, tem um misto e a gente não vê uma mulher num time misto. Tipo, a gente não vê mulher num time alto jogando competitivamente, sabe? Apesar de ter muita mulher boa. Eu, inclusive, acho que tem muita mulher melhor do que vários homens que estão jogando, sabe? Então, a gente ainda tem essa barreira, esse preconceito entre as mulheres e os homens. Mas eu acho que isso é só questão de tempo. Eu acho, sim, que pro Valorante ser um jogo muito inclusivo, eu acho que talvez pro ano que vem, ou mais distante, ainda vai ter uma mulher num time de alto nível competindo, sabe? Mas fora isso, tipo, o Game Changers eu acho que foi a melhor oportunidade da minha vida, sinceramente. A minha vida mudou por causa do Valorante, por causa do Game Changers. E eu tava vivendo o que eu tô vivendo hoje, tipo, de tá aqui dando, fazendo documentário, de tá disputando na LAN, de tá, sabe? Nesse meio que eu tô hoje, é incrível pra mim, é surreal. Quando os meus amigos me apresentaram o jogo, eu falei que eu não tinha a intenção de entrar como competição, né? Que eu só queria entrar pra jogar. E, realmente, era o que eu queria, eu só queria me divertir com os meus amigos. E eu não tinha a intenção de me tornar melhor. E eu não achei que eu fosse estar no nível que eu tô hoje. Eu não achei que eu fosse estar aqui disputando com as melhores, com as que eu assistia. Tipo, se ano passado, nessa mesma época, alguém falasse pra mim, olha, ano que vem você vai estar na GL. Ano que vem você vai chegar na final contra o time favorito. Eu não achei, tipo, eu acho que eu ia rir, sinceramente. Eu achava que eu ia rir se me falasse que eu ia vir pra São Paulo pra viver de Valorante. Então, é muito bom, sinceramente. É algo que eu não ia querer fazer outra coisa. Não, eu vou tentar. Tipo, eu fiquei muito feliz com a proposta da GL. Foi, tipo, eu lembro certinho que eu tava numa lanchonete com os meus pais e aí me mandaram mensagem. Eu lembro que eu olhei, assim, pro celular e vi a mensagem, tipo, que da época era de um cara que não tá mais na GL com a gente. Mas que, tipo assim, eu entrei em choque na hora. Foi, assim, eu acho que eu lembro certinho porque foi um dia muito bom pra mim, que era algo que eu não esperava. Porque a GL era, tipo assim, tava ali na minha melhor fase, né? Ganhando tudo. E era, tipo, o time que eu queria estar, sabe? Então, eu senti confiança em mim nessa hora. Mas é aquele negócio que eu te falei, sabe? Eu... Eu confio no meu jogo. Eu sei que eu posso fazer diferença dentro do jogo. Mas eu não tento me colocar naquele patamar lá em cima. Entendeu? Eu acho que todo mundo é muito bom. E... Não sei. Pra as meninas que me acompanham. É... Eu só tenho a dizer que eu não esperava estar onde eu estou hoje. E eu acho que foi tudo um fruto de trabalho. Tipo, eu jogava bastante. E como é algo que eu gosto, eu não senti que era um peso. Então, é... O cenário me abraçou muito. As meninas do meu time me abraçaram muito. Tipo, todas as oportunidades que eu tive hoje foram muito... É... Acolhedoras. E o cenário está crescendo. O cenário já é muito grande. Ele continua crescendo. E está dando muita oportunidade para as meninas. Para as meninas que estão... É... Entrando agora no cenário. Tipo... Não é o fim do mundo. Tipo, não é difícil. Eu vim do interior do Pará. Eu estou seguindo o meu sonho. E eu vi que é possível. Então, tipo... Não desiste, sabe? Continua. Tá bom? Tá. Tudo certo. Música Legenda Adriana Zanotto